Seja bem-vindo à Academia de Duelas Brasileiras e hoje nós vamos falar sobre as 60 melhores cartas mágicas que você precisa ter no seu deck, né? Que é aquelas cartas mágicas pra incrementar que podem fazer um estrago, que são muito boas, né? Eu preparei aqui 60 cartas genéricas, né? A maioria são genéricas, né? Que de fato vão fazer o diferencial, né? Cartas mágicas são ativadas para buffarem o efeito dos monstros, para criar interação, para destruir e é possível até ganhar o jogo ativando algumas cartas mágicas, né? As cartas mágicas são extraordinárias no Yu-Gi-Oh! e todos os decks precisam de alguma carta mágica praticamente, quase todos os decks, né? Então vamos conhecer as 60 cartas aqui que eu estou dando dica pra vocês, beleza? E aí Bom, estamos aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duo e vamos lá, cartas mágicas aqui, a gente tem aqui cartas focadas em destruição, em remover back row, entendeu? Você sempre vai precisar do que você quer, como se fosse arquétipo diferente ou tipos diferentes de cartas mágicas, a gente tem aqui determinadas demandas, por exemplo, você quer lutar, enfrentar o Welch, por exemplo, que usa só cartas viradas para baixo, você vai usar cartas que limpam back row e cartas mágicas precisam, você precisa ter esse tipo de carta mágica, seja no seu deck principal, se você for jogar o TCG, no seu side deck. Vamos lá, a gente tem aqui o Buraco Negro, ok? Destruiu todos os monstros no campo, nem preciso dizer para você que isso aqui é um clássico, né? Você destrói todos os monstros, inclusive os seus. A gente tem o Raigek, que destrói só os monstros do oponente, essa carta é excepcional, é por isso que ela está limitada. A gente tem o Espanador, que destrói todas as magias e armadilhas, ou seja, essa carta aqui já é essencial. O Raigek nem tanto, mas também você pode ter duas dessas cartas aqui, que essas cartas aqui são excepcionais. Essa dupla aqui, cara, eu vou te falar para vocês, viu? São as duas das melhores mágicas do jogo, com certeza, né? Elas podem virar o jogo aí para você, dependendo de como está as coisas, né? Controle cerebral, você paga 500 pontos de vida, depois você escolhe o monstro do oponente, passa para você, né? Isso é legal. Lembrando que tem que ser um monstro invocado normal ou baixado, não é especial, né? Mas mesmo assim, é destruidor de cartas, destrói todas as cartas da sua mão, né? No caso, você descarta elas, e o oponente também, e você compra, né? É o mesmo número de cartas e o oponente também, isso daqui pode ser absurdo, né? Ela tem interação com alguns decks, né? A gente tem aqui o monstro que renasce, um clássico, né? Escolheu um monstro em qualquer cemitério e invoca por invocação especial. Globo inexperiente, beleza? Você compra uma carta e depois seu oponente ganha mil pontos de vida. Você tem aqui o turbilhão de relâmpagos, descarte um card e destrua todos os monstros com a face para cima que seu oponente controla. Absurdo. Enterra o tolo e envia um card do seu deck para o cemitério. A gente tem aqui... É... Reforço do exército, adicione um monstro, guerreiro de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. A gente tem aqui transformação campal, adicione uma magia de campo do seu deck à sua mão. Despedida final. Compre até três cartas, né? E além disso, pelo resto desse turno, você não pode, né? Além do resto desse turno, você descarta, se eu não me engano, todas as suas cartas. Isso, você envia todas as suas cartas da sua mão para o cemitério. Beleza? Então, a despedida final é excepcional para aquele deck que quer sacar e botar tudo virado para baixo ou invocar tudo, entendeu? Mas, lembrando, né? Você não pode invocar por vocação especial durante o turno que ativar essa carta. Então, a despedida final só funciona para decks que não façam spawn de monstros. Ou seja, os decks mais fora do meta. Mas ela é a melhor carta de drown do jogo. É inegável. Ah, e você pode ter três cópias dela. Isso é mais absurdo. Como eu havia falado, né? A transformação campal é um clássico, né? Também o interruptor é um casco, né? Porque você pode enviar um monstro do seu deck para o cemitério e ativar efeito. A gente tem aqui a escavação de pedra mágica. Você descarta duas cartas. Escolha uma magia no seu cemitério e adiciona para a sua mão. Cara, eu não preciso dizer isso aqui para você. Você pode reativar uma armadilha absurda, entendeu? Ou uma mágica absurda. Você pode reativar, entendeu? E isso é legal. Porque você pode pegar, por exemplo, um duplicador das máquinas e reduplicar. Você pode pegar um espanador e reespanar, entendeu? Dependendo da carta que você volta de novo e ativa de novo, você ganha o jogo. Por exemplo, cartas de Burney, etc. Furacão Especial. Descarte uma carta. Sua mão destrua todos os monstros no campo invocado em vocação especial. Special Hurricane. Eu lembro dessa carta demais. Ela é absurda. E ela é como se fosse um Hageki. Só que ela descarta as cartas e ela não necessariamente destrói todas as cartas. É só as invocadas especiais. Mas caso você não tiver Hageki, essa carta aqui serve demais, né? Sacrófico Dourado. Uma carta excepcional. Você escolhe qualquer carta do seu deck e adiciona pra sua mão daqui dois turnos, né? Só que aí ela fica... Ela fica, né? São dois turnos, duas fases de apoio. Só que ela fica banida. E é interessante que ela bane instantaneamente. Ou seja, você tem um efeito. Caso uma carta do seu deck for banida e ativar um efeito, você ativa esse efeito imediatamente. É por isso que ela tá banida. O Sacrófico Dourado é absurda, né? A gente tem aqui o pote da Vareza. Você basicamente pega cinco monstros no seu cemitério, embaralha ele de volta e depois você saca duas cartas. Isso daqui é muito bom porque isso recicla o seu deck. Ou seja, faz com que o seu deck dá uma girada ali, saca? Isso é muito bom. Então, o jardim parece que está mais verde. Essa carta aqui que tá até banida no Duel Links, ela é problemática. Se você tiver mais cartas no deck, você envia as cartas do seu topo até que você tenha o mesmo número de cartas no seu deck igual ao seu oponente. Seu oponente tem 40 cartas, você coloca 60, você envia 20 cartas pro cemitério. Então, essa carta é meio problemática, cara. Eu não vou mentir não. Mas só que, só quando você sacar ela. Se você não sacar ela, ela é inútil, tá ligado? Nem sempre você vai sacar ela. E Trunade, né? Você devolve pra mão todas as magias e armadilhas. Ela é básica, né? A gente tem a outra Trunade também. E aí, Trunade, ela funciona de uma forma maravilhosa, tá ligado? Porque a gente tem a outra que é banida, né? No caso, essa daqui ela funciona de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque ela só devolve as cartas pra armadilhas e armadilhas. Então, ela não destrói. Então, quem tem interação com destruição não ativa, sabe? Mas só que o oponente pode recolocá-las. Então, você só ativa essa carta pra finalizar o oponente atacando, né? Saco de Fé. Se você controlar dois monstros máquina, você puxa duas cartas. Lembrando que você só pode invocar um monstro especial. Você só pode invocar uma vez por invocação especial. Então, basicamente, você faz uma fusão ali e depois ativa essa carta pra ajudar, né? Na sua jogada, ataca. Mas você só pode invocar uma invocação especial. Isso daqui funciona muito bem com o Ancient Gear, por exemplo. A gente tem aqui o Arauto do Abismo, que é uma das melhores cartas mágicas do jogo. Presta muita atenção nessa carta, porque você vai te pagar 1.500 pontos de vida. Daí cai um tipo, né? Do oponente. Você escolhe um tipo e um atributo. E o legal é que você vai lá, declara e o oponente tem que tributar esse monstro. Ou seja, mesmo se o monstro é inafetado, mesmo se o monstro não pode ser tangível a efeitos, ele pode ser destruído. O Arauto do Abismo é uma carta capaz de tirar praticamente todos os monstros do jogo, cujo deixa ativar ele. Ou seja, o Arauto do Abismo ativado, ele tira qualquer problema do campo. Ela é absurda essa carta. Ela tira, pra vocês terem noção, ela tira até o Heroic Champions, né? Rongo, né? Todo mundo sabe que é um dos monstros mais fortes do jogo. Ela tira ela com uma certa facilidade. Bom, a gente tem aqui os potes, que fazem parte de um arquétipo interessante. Esse pote aqui, que é o da extravagança, basicamente você pode banir, né? Com a face pra baixo, três cartas ou seis, né? Se você banir três, você pode ver as suas três próximas cartas do deck e escolher uma. Se você banir seis, você pode ver as suas próximas seis cartas e escolher uma. Isso é muito bom, porque você pode literalmente ver as seis próximas cartas e escolher a que você quiser. E vocês sabem, o Guilherme é um jogo que você precisa estar com as cartas certas na hora certa, pra você ganhar o jogo. Se você estiver com as cartas certas na hora certa, muito possivelmente você tem 99% de chance de ganhar. Então, esse pote, ele é absurdamente bom, né? Mas a condição dele é chatíssima, né? Porque ela tá bem no finalzinho aqui, ó. Você não pode comprar nenhum card devido a efeito de cartas. Cuidado, hein? Cuidado. Memórias da esperança, compre cartas igual os monstros número que você tem no campo, né? E isso é bem legal. Você pode ter, sei lá, quatro monstros número e sacar quatro cartas da sua mão. Você saca do seu deck da sua mão, basicamente. É absurdo, porque você pode usar esse deck de Numeron, Utopia, etc. Mas, mas você precisa combar um monte pra ativar isso. Então, ela é meio pesada. Governante Sombrio, não mais, ou Dark Hole, no more. Até o final deste turno, nega os efeitos de todos os monstros com a face pra cima que seu oponente controla atualmente. E além disso, pelo resto deste turno, depois que este card resolver, seu oponente não sofre dano. Nenhum dorista pode ativar efeito de monstro em resposta à ativação deste card. Nós estamos falando da melhor carta de negação do jogo. Porém, ela é magia normal. Ela não é magia rápida. Isso daí salvou a carta, senão ela ia ser mais absurda ainda. Tempestade Relâmpagos. Essa daqui, basicamente, é o efeito daquelas duas que eu te falei. O Higek e o Espanador. Só que a Tempestade Relâmpagos, você não tem que controlar nenhuma carta pra ativar ela. É um efeito justo. É bem justo. Na verdade, eu recomendaria você ter essas duas e ter uma Tempestade Relâmpagos. Porque é um efeito justo, né? Você não tem que controlar nenhuma carta e ativa ela. Você destrói todas as monstros em posição de ataque e você destrói todas as magias e armadilhas. Dá pra você colocar duas Tempestades Relâmpagos, por exemplo, e um Espanador. Ou duas Tempestades Relâmpagos, um Espanador e um Higek. E você vai ter as melhores cartas de destruição aí possíveis, né? Talento da Tática Tripa. Essa daqui é um pouco mais... É simples, né? Mas ela tem efeitos variantes. Eu vou explicar aqui. Se seu oponente ativou um efeito de monstro durante sua fase principal, ative um desses efeitos, né? Seu oponente ativou um efeito de monstro durante sua fase principal. Você pode comprar duas cartas, você pode tomar um controle e o monstro que seu oponente controla até o final dessa fase final. Você rouba o monstro do seu controle. Você pode olhar a mão do seu oponente e acionar um card pra embaralhar no deck. Isso daqui é absurdo e isso aqui é muito bom contra a Exodia, por exemplo. Você pode pegar uma parte do Exodia e devolver pro deck. E você quebrou o oponente totalmente, né? A gente tem aqui o Pote da Prosperidade, que lembra o da Extravagância, só que ele é um pouco mais... É roubado, né? Basicamente, você pode banir três ou seis novamente. E lembrando que qualquer dano que seu oponente sofrer é pela metade, ok? E você pode escavar o topo do seu deck igual ao número de cartas banido. Adicione um card escavado à sua mão e coloque o resto no fundo do seu deck. Braba, braba. Beleza? Só que o oponente toma metade do dano. Isso daí já me atrapalhou, tem vídeo em live aí, deu caga no palco, isso aí. Então tem que tomar cuidado com essa Pote da Prosperidade aí. Ela é bem, bem mais pesada do que a Extravagância, né? Que você pode sacar a carta que você precisa e ganhar o jogo. A Prosperidade pode te impedir de ganhar o jogo. Isso daí é meio pesado. Eu não usaria Prosperidade tanto assim, igual a galera gosta de usar. Juntos resistiremos. Uma das melhores cartas de equipamento do jogo. Ela basicamente dá 800 de ataque pra cada monstro que eu faço pra cima e você controla. Se eu tiver 5, né? Daria 5 vezes 8, né? Que daria 4 mil de ataque pra qualquer monstro em campo, ok? Absurdo, absurdo. Poder do Mago. O monstro equipado ganha 500 de ataque pra cada magia e armadilha. Lembrando que você tem 6 zonas de magia e armadilha. Ah, é, são... Com a zona Link, essa daqui são 6 também, viu? Então você pode dar 4.800 de buff pro seu monstro. E aqui você pode dar, na teoria, né? 6, né? Você dá 3 mil de ataque pro seu monstro, né? Poder do Mago. Muito boa essa carta, inclusive. Você tem aqui o Poder do Guardião, que é uma das melhores cartas de equipamento do jogo. Eu não conhecia, vou ser sincero, conheci no Duel Link e eu amei essa carta. Ela dá 500 de ataque e toda vez que seu monstro ataca o oponente, você ganha um contador. E esse contador impede que seu monstro seja destruído. Ela é muito boa, cara. É esse Poder do Guardião, que é uma carta muito boa. E ela funciona bem com o Nobre Cavaleiro, viu? Que gosta de usar cartas de equipamento aí e fica bem embaçado, né? Inclusive tem um campo que você praticamente dá um lockdown. Você cria um monstro muito difícil de derrotar. Você tem o Portal da Fusão, né? Que é aquela carta de campo que você pode fundir infinitamente. Basicamente você faz como se faria uma fusão normal usando... Só que usando as cartas do campo ou da... Da onde for, né? Usando o Portal da Fusão como se fosse uma polimerização fixa. Só que em vez de ir pro cemitério é banido. Então nem precisa dizer pra você que essa Portal da Fusão aí dá pra fazer uns combinhos bem legal. Mundo Zumbi, puta que pariu, eu dei essa carta. Beleza, basicamente dependendo do deck que o oponente tiver essa carta aqui, eu já dou surrender. Todos os monstros no campo... No cemitério se tornam monstros zumbis. Ou seja, você já ferra um monte de jogada, né? Jardim Negro é outra carta de campo absurda. Nós chegamos aqui nas cartas de campo que são absurdas, né? O Jardim Negro, inclusive, você vai criando fichas toda vez que você invoca alguma coisa. Você cria uma ficha no campo do oponente. E lembrando que, se eu não me engano, essas fichas não podem ser tributadas. Até que pode, ó. Elas podem ser tributadas sim. Mas o interessante é que você faz um lockdown. Um pequeno lockdown com o Jardim Negro se o seu oponente não tiver monstro de tributo. Então isso aqui atrapalha o deck do oponente. É muito interessante. Eu já vi gente dando OTK com o Jardim Negro. Então, nós estamos falando do Black Rose. O deck do Black Rose, que usa bastante, né? Você pode usar o Black Garden. Porque essa carta é sensacional, o Jardim Negro. Vila Secreta dos Magos. Você tem deck de Mago. Inclusive, Mago Negro. Você é obrigado a ter essa carta. E eu vejo a galera não colocando essa carta. Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Essa é a melhor carta de mágica pra Mago do jogo. Nenhuma outra chega nem perto. Ah, mas tem aquela carta de campo do Mago Negro. Não importa. Essa é melhor. Entendeu? Ela é melhor. E não tem discussão. Basicamente, se você controlar um monstro Mago, seu oponente não pode ativar a carta de Magia. Se você não controlar nenhum monstro Mago, você que não pode. Basicamente, você tem todos os monstros Mago. E você pode dar um mini Lockdown, né? Você ativar essa carta, junto com a Skill Drain. Por exemplo, um deck de Mago Negro. Meu amigo, eu juro pra você, cara. Você lascou o oponente, tá ligado? Você ferrou o oponente bastante mesmo. Ele vai poder ativar só armadilhas, entendeu? Que não vão poder ser ativadas de imediato. Até lá você acabou com o oponente, né? Coliseu Selvagem. Legal pra caramba. E eu uso a Vila Secreta dos Magos pra fazer uma build que eu devo trazer aqui no canal em breve. Quando eu começar a lançar as builds, né? Assim que eu terminar todas as séries de dicas. Eu devo lançar uma build pra vocês aí da Vila Secreta dos Magos. Vocês vão ver que é a build de Mago Negro quebrada. Coliseu Selvagem. Se o monstro atacar no final do... Basicamente, não é esse o efeito em si, não. O controlador dele ganha 300 pontos de vida, né? Todos os monstros devem atacar, se possível. Durante cada fase final destrói todos os monstros que a faz pra cima em posição de ataque. Com a duelista do turno controla que não declararam ataque. O Coliseu é tipo assim, mano. Você bota aquele monstro, né? Que é absurdo. Que se o oponente atacar ele, você ativa um efeito absurdo. Então você pode usar, por exemplo, com o Yubel. Yubel é um grande exemplo, entendeu? Então o oponente fica ferrado, porque ele é obrigado a atacar. Coliseu Selvagem é uma das melhores cartas de campo aí. Nós temos aqui o Criador do Aprisionado, que funciona pra monstros nível 10. Esses monstros se tornam bosses. Justo, justo, justo. Ela transforma os monstros nível 10 em bosses. Essa carta aqui, junto com os deuses egípcios, torna eles bons, entendeu? Se o monstro de nível 10 ou mais destruiu um monstro em batalha, enviado pro cemitério, o duelista que controla o monstro destruído sofre mil de dano. Quando este card no campo for destruído por efeito de card enviado pro cemitério, você pode adicionar um monstro divino do seu deck à sua mão. Não podem ser escolhidos como alvos ou destruídos por efeito de carta. Basicamente, você torna os deuses mais deuses, entendeu? É uma das melhores cartas de campo aí, pra quem gosta de deck de deuses. Kaiser Colosseu. Quando existirem um ou mais monstros no campo, o adversário não pode colocar monstros mais do que você tem, entendeu? Você coloca um monstro, o oponente coloca um monstro. Você coloca dois monstros, o oponente coloca dois monstros. Basicamente, você nivela. E o Kaiser Colosseu te faz com que você, por exemplo, jogando com o Monarca, você tenha um controle absurdo do campo, tá ligado? Porque é uma carta de campo absurda. Não é à toa que ela ficou muito tempo banida no TCG e ela deveria voltar ao Kaiser Colosseu. Não é tão quebrada assim também, não. Boa de expiatório. Você, basicamente, invoca quatro fichas e você pode usá-las pra link. Só avisando, hein? Isso é bem absurdo, né? Ela tá semi-limitada justamente por causa disso, né? Remover limites. Todos os monstros máquinas dobram o ataque. Não tem cabimento. Essa carta é muito forte. Ela sempre foi. E você pode ter três delas no jogo atual. Então, porra, eu lembro quando era apenas uma. Infelizmente, ela ocupa muito espaço e os decks máquinas são os decks mais lentos do jogo. Entendeu? Os decks são menos lentos. Então, ter três cópias dessa carta, às vezes, pode atrapalhar. Se tivesse um deck máquina que fosse mais rápido, seria da hora. Mas ela funciona bem com o Ascent Gear, por exemplo. Ela funciona bem. A gente precisa de decks máquinas que sejam mais rápidas pra essa carta ser efetiva. Mas que ela é absurda, ela é. Ela é absurda, cara. Ela é absurda. Ela é absurda. E basicamente, você ativou ela. O oponente não tem nada pra impedir seu ataque. Você ganha o jogo. Sensacional, né? A gente tem aqui a invocação precipitada do Inferno, que é Inferno Reckless Summon. Você invoca o monstro de 1500. E se ele for invocado com sucesso, invocação especial, e o oponente controlar o monstro, você vai invocar todos os monstros com esse nome. No deck, ou no cemitério, ou na mão, se eu não me engano, né? Do deck, da sua mão, desse deck ou do cemitério. É isso mesmo. E ela funciona bem, por exemplo, pra Cyber Dragon, né? E etc. Que você invoca lá o Core, que tem menos de 1500. E você vai lá e invoca um monstro de menos de 1500 Cyber. E você vai lá e invoca três Cyber Dragão. Se você tiver outro Cyber Dragão que modificou o nome, você invoca quatro Cyber Dragões. Isso é bem absurdo, cara. Invoca quatro monstros de uma vez. É bem absurdo, pra falar a verdade. É true mesmo. Super Polimerização, a melhor carta de fusão do jogo. E vai conquistar uma cena. E você pode usar o monstro do oponente como matéria. Isso é absurdo, porque hoje os monstros de fusão são genéricos. Então, se você funde um monstro luz com dark e forma uma fusão, você usa Super Polimerização. Temos aqui os Removedores de Mágica. Igual eu falei, outros, né? Tornado Gêmeo, descartam a carta e escolher duas magias e armadilha. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Temos o Ciclone Cosmos. Você paga mil e bane uma carta mágica ou armadilha. É excelente também, tá ligado? Funciona bem. Porque tem decks que, se a carta mágica for pro cemitério, ela tiver efeito. Então, você bane ela direto. Temos aqui outro pote, né? Escolha três monstros banir em baralhos três no deck e depois compra uma carta. É bom pra decks que banem as cartas, né? Isso daqui é bem legal mesmo. A gente tem aqui o Chamado da Cova, que é aquela carta que pode acabar com o jogo, porque ela pode neutralizar uma Hand Trap, né? Além de que ela pode pegar um monstro ali que se removido acaba com o jogo. Por exemplo, você pode vincar, pegar uma carta no cemitério que se removido acaba com o jogo. Por exemplo, você faz isso com Eldish, por exemplo. Você faz isso com qualquer outro deck que tem um monstro principal que se enviado pro cemitério e você removê-lo e ele não pode ativar seu efeito durante três turnos. Por exemplo, você faz isso com um Cyber Dragon. Porra, você regaça o Cyber Dragon, porque basicamente todos os monstros no campo se chamam Cyber Dragon, então eles não vão poder ativar seus efeitos. Então, o Chamado da Cova é muito forte, muito forte. A gente tem a Força Celeste, que ela é interessante, beleza? Você não pode controlar nenhum monstro na sua zona principal. Escolha um monstro de efeito com a praça pra cima e nega o efeito. Isso daqui é bem legal, né? Essa carta mágica da Força Celeste. A gente já tem aqui uma carta um pouco mais difícil de se usar, que é o Desligador de Crossout. É uma das melhores magias rápidas, só que ela é difícil de usar. Você tem que ter uma carta no seu deck específico. Você remove ela, né? Você bane ela e o oponente não pode ativar os seus efeitos. Ok? Então, você tem que banir uma carta que o oponente vai usar. E você vai ter que acertar. Ou você pode simplesmente esperar o oponente ativar uma carta que você tenha e você ativa o Desligador de Crossout. Um exemplo disso são as Hand Traps. Todo mundo tem. Então, você usa o Desligador de Crossout e você pode counterar as Hand Traps do oponente. Isso aqui é muito bom. Então, você tem o Desligador de Crossout e você tem o Chamado da Cova. As duas você acaba com Hand Traps, né? Gota Proibida. Ok? Essa daqui também é uma das melhores magias rápidas. Envie qualquer número de cartas da sua mão e você sai negando os monstros do oponente. Lembrando que, se eu não me engano... Lembrando que o ataque dos monstros é destruído pela metade. Em resposta à ativação deste cartas, o oponente não pode ativar cartas, né? E isso daqui é bem absurdo mesmo. Você dá um negate forçado no oponente e o oponente não pode negar a ativação. Então, Gota Proibida é muito boa. Essas são basicamente as 60 melhores cartas de magia. Eu tentei passar o mais rápido possível, mas cada carta tem o seu motivo para estar aqui, né? Eu tinha passado aqui o Ciclone das Galáxias, parece o pote da dicotomia. Eu acho que eu não falei desse pote aqui não, hein? No começo da sua fase principal, escolha três monstros com tipos diferentes no cemitério. Embaralha os três e depois compre duas cartas, né? Bem genérico, né? O Ciclone, eu nem preciso dizer para você. Destrói uma carta e pode ser reativado. Se ela estiver no cemitério, ela destrói uma carta mágica fixa ou contínua, né? No caso. Você tem também o Carte da Consonância, que você destrói o Regulador. E puxa duas cartas, né? Brabíssima! E você tem um porta dualidade, que você escava o topo e adiciona uma. Mas você não pode invocar a invocação especial, né? A um por um simples, né? Você descarta uma carta e invoca um monstro especial. Eu acho que eu já tinha falado dessas aqui todas, né? Caralho, agora que eu fui ver, eu dei uma pulada aqui, né, cara? Eu dei uma pulada, né? Eu não falei da fusão instantânea, que você invoca uma fusão de nível 5. Eu não tinha falado do trocar. Você descarta o monstro e compra duas cartas. Absurda! E a Lure of Darkness, né? Você descarta o monstro Trevis e puxa duas cartas. Gente, por que que tem tantas cartas de puxar duas cartas aqui, né? Ah, essa daqui você invoca dois monstros normal, invocação dupla. Então, monstro, decks que usam invocação normal, você pode invocar mais de uma vez. E isso é bem absurdo mesmo, viu? Negócio do mundo negro, você descarta uma carta e compra outra. É, faz um trade de carta. Muito boa essa carta. Mas o que eu tava falando pra vocês, ó, aqui, ó. A gente tem o trocar, a gente tem o facinho das trevas, a gente tem o casa da consonância. A gente tem o saco de ferro e várias outras cartas que puxam duas cartas, né? Além de do Goblin Experiente, que você compra uma carta e depois seu oponente ganha mil pontos de vida. Por que tantas cartas que você saca? Porque sacar é um dos melhores recursos do jogo pra você ter mão. Quanta mais mão você tem, maior probabilidade de chance de você ter a carta certa na hora certa, entendeu? Já ouviu esse ditado, a carta certa na hora certa? Então, a carta certa na hora certa faz você ganhar qualquer jogo. Não adianta você ter o deck mais consistente se você não tiver a carta certa na hora certa. Você tem três cartas, tem três cópias de cada carta no deck. Você tem que maximizar a chance de sacar ela. Eu já falei isso no vídeo de como montar um bom deck. Então, aqui estão excelentes dicas pra você. Se você gostou do vídeo, assiste a playlist aí. Obrigado, eu agradeço demais você poder assistir. Eu vou deixar o link aí, vai tá no card, vai tá na descrição. Aonde você procurar, vai tá o link da playlist aí, beleza? E não esqueça de deixar o like, seu comentário, se possível compartilhar. Por favor, ajuda nós aí. E obrigado. E por favor, deixa eu mostrar o link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.